Fala galera mais um vídeo para vocês eu encontrei uma lojinha aqui perto da minha casa que é a carabina club que vi um acessório que me chamou atenção eu vi isso aqui ó em cima do balcão lá para vender vinte e poucos reais se eu não me engano e fui ver feito pela quick short e a cam aí tinha porta-alvo acabei comprando uns alvos desses aqui da cbc né oficial para tiro e vi a facilidade da colocação do alvo nesse suporte ou seja eu posso colocar no chão em cima de uma mesa em cima do banco onde eu quiser que ele vai sustentar o alvo fácil 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 paguei baratinho às vezes eu sofria para tentar achar uma madeira para poder pregar o alvo na madeira às vezes desenhava e esse acessório aqui bem pensado pequenininho barato custou se não me engano foi vinte e poucos reais por 50 centavos eu acho cada folha dessa da cbc esse aqui é um reviewzinho rápido do alvo do porta-alvo da quick short achei interessantíssimo porque facilitou muito minha vida eu ficava sempre atrás de uma madeira para colocar isso aqui para pregar na madeira grampear e com isso aqui não eu posso atirar inclusive para o chão que diminui bastante a chance de um tiro acidental em alguém é porque eu tô sempre atirando para baixo esse aqui é um reviewzinho rápido do alvo da quick short baratíssimo aqui as especificações dele se você tiver ventando muito quiser colocar um peso no alvo como ele é de metal você coloca uns imãzinhos compra aqueles imãs de alto-falante eu retiro em casa coloca em cima dele que ele já é bem pesadinho mas assim facilita muito a vida do atirador colocando o alvo no chão e evitando tiros acidentais valeu galera vou para a área de tiro aqui para colocar ele no chão para dar uns testezinhos para vocês verem como ele funciona valeu ele dá uma distância de 40 metros de acordo com o nosso range finger aqui na tela para ver se vocês conseguem ver então ele tá aqui eu vou colocar só a câmera do lado dele e esse foi o resultado um dos resultados né veja como a 50 metros como ele agrupou tá um vento terrível contra então eu tô usando essa mesa de plástico aqui tire aí o balançar da mesa mas assim o agrupamento em minha opinião a 50 metros nessa mesa aqui realmente foi muito bom e Banker é e e e e e Legenda por Sônia Ruberti